Larararara Você faz andar, tensão as cores, meu viciado em mim Eu juro, tô querendo ver sua peça, mas ainda não arranjei passagem para o trem Eu vou de bicicleta, pedala em direção a sua peça Porque assim meu coração fica em festa Você confabe, você se reinventa Enquanto gira o vento do seu amor me leva Faça eu flutuar, jasmim que eu toco Pra você os mutantes mostra pra mim Que existe a quarta dimensão por aí